Eu estou gravando esse vídeo para fazer algumas considerações sobre o filme The Witch, do diretor Robert Eggers. Foi lançado agora no final de 2015. Eu vi ele hoje e gostei bastante do filme. Então eu quis fazer algumas considerações sobre ele, deixar registradas algumas ideias para quem gostou do filme, para quem está curioso para ver. Isso que eu pretendo fazer aqui não é uma resenha do filme, não é uma questão de analisar os méritos técnicos do filme e de dizer se eu achei ele legal, chato, bom ou ruim, enfim. Mas sim uma análise de conteúdos e significados do filme. Na verdade o filme surpreende porque ele tem bastante conteúdo, ele realmente traz bastante questões que vale a pena a gente examinar. Então eu achei interessante fazer aí uma breve análise de algumas ideias que dizem respeito ao conteúdo e significado do filme. A primeira coisa que é importante destacar é que esse vídeo obviamente vai conter um bocado de spoilers porque é impossível analisar o conteúdo sem falar das coisas que acontecem no filme. Não dá para discutir significado sem discutir a trama e os personagens em si, as situações que são mostradas no filme. Então eu recomendo que quem não viu o filme ainda pare esse vídeo, não veja esse vídeo e primeiro trate de arranjar um tempinho para ver o filme A Bruxa no cinema, sua preferência. E depois dá uma olhadinha nesse vídeo para ver se algumas das ideias que eu vou colocar aqui batem com a percepção da pessoa ou não. Então tá dado o recado dos spoilers, o vídeo tem spoilers. Cuidado com os spoilers, cuidado com a bruxa. A primeira coisa que eu observaria sobre esse filme é que não é um filme de terror num sentido mais tradicional. Ele parece, se a gente for julgar pelo trailer, pelo pôster do filme, pelo título, parece que a gente está diante de um filme de horror sobrenatural típico. E A Bruxa é tudo menos isso. Ele não é um filme de horror sobrenatural. Claro, eu imagino que ele possa ser interpretado dessa forma, mas o argumento que eu vou tentar construir nesse vídeo é que esse é o jeito errado. É o jeito mais pobre, é o jeito superficial de analisar ele. E que o que ele realmente traz de interessante é que, por trás de uma camada de horror sobrenatural, na verdade não tem nada disso ali. Na verdade, é um filme de horror, ele não deixa de ser um filme de horror, mas ele é um filme de horror psicológico. Ele mostra o horror que existe, que é gerado por comportamentos humanos. Ele mostra o horror que pode ser causado pela histeria, o horror que pode ser causado pela repressão, e de como essa repressão acumulada pode se manifestar na forma de monstros que parecem exteriores, mas na verdade eles são absolutamente interiores, eles são monstruosidades. Que saem de dentro, das pessoas pra fora, e que se manifestam de uma maneira completamente histérica. Por que que eu digo isso? Porque, ok, o filme se chama A Bruxa. E eu pergunto pra vocês, sempre partindo do princípio que eu tô fazendo esse vídeo pra quem já viu o filme, pergunto pra vocês, quem é a bruxa? A bruxa, na verdade, vai ser, ao final do filme, a protagonista, Tomazin. Que é a filha adolescente da família que é mostrada no filme. Só que aí nós temos um problema, porque se ela é a bruxa da qual fala o título do filme, e se ela só se torna uma bruxa ao final do filme, depois de transcorridos todos os fatos ao longo da história, é óbvio que ela não pode ser retroativamente responsável por tudo que aconteceu antes. E ela não é, o filme deixa bem claro que ela não é. O que nos leva à conclusão inafastável de que os eventos do filme, tudo que acontece no filme de trágico, de triste, de surpreendente, nada disso é causado por bruxa nenhum. Durante as duas horas de filme nós não temos uma bruxa no filme, nós vamos ter uma bruxa no filme ao final. O que nós vamos ter é um bocado de histeria, um bocado de alucinações, um bocado de mitos, um bocado de superstições. Só vai realmente se ter uma bruxa, que venha a ser a bruxa do título do filme, essa bruxa vai surgir ao final do filme. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou sustentar aqui que a bruxa do título é a própria personagem Thomasine. A questão da repressão sexual aparece de uma maneira muito clara no filme quando em dois momentos ao longo da trama o filme faz questão de nos mostrar com destaque, de chamar atenção para o fato de que o rapaz pré-adolescente da família está começando a sentir atração sexual pela sua irmã, que tem mais ou menos a mesma idade que ele, talvez um pouquinho mais velha. Então são quatro, vocês estão bem lembrados, são quatro crianças na família e duas delas estão entrando na adolescência, estão na puberdade. E o filme deixa claro que esse rapaz que está entrando na adolescência ele se sente sexualmente atraído pela irmã. Isso vai gerar nele um complexo de culpa invencível que em última instância vai levar à morte dele. Isso fica bem caracterizado pelo... E aqui a gente começa a ver que não existe bruxa nenhuma na história porque todas as coisas que acontecem são tragédias geradas pelas próprias prisões psicológicas que são criadas pelos próprios personagens em prejuízo deles mesmos. Isso fica bem claro naquela cena em que esse rapaz desaparece na floresta e subitamente ele encontra uma cabana de bruxa, a suposta cabana onde vive a bruxa. Até esse momento nós estamos inclinados a pensar, vendo o filme, que há uma vilã, bruxa, raptando bebês e matando gente, enfim. Então ele se depara com essa cabana e todos nós ficamos na expectativa de que vai sair uma bruxa velha, desfigurada, horrível, monstruosa, com as garras para pegar ele. E para nossa surpresa sai uma mulher extremamente bonita, extremamente atraente com um decote muito generoso, exibindo para ele, o que é uma coincidência, porque aqui eu estou usando a palavra coincidência como ironia, obviamente, estou sendo irônico, porque é óbvio que não é uma coincidência. O filme aqui está deixando claro para a gente que se trata de uma alucinação dele, porque o filme já tinha mostrado anteriormente, já tinha sugerido essa atração sexual desse personagem pela irmã, justamente pelo olhar fixo dele nos seios da irmã. Então, não é coincidência que quando ele vai ter essa visão na floresta, vai ser de uma moça provocativa e muito atraente, e com um generoso decote à mostra para satisfazer, especificamente, a fantasia que ele vinha alimentando e reprimindo. E então, essa moça do nada surge, se aproxima dele, uma mulher adulta, e beija ele, tenta claramente seduzir ele pela via sexual, numa cena que é completamente inverossímil, se a gente for tentar entender ela de qualquer forma, que não um delírio decorrente de uma fantasia reprimida. Não é por outro motivo que esse personagem desaparece, e depois ele reaparece nu, delirando, ficou na floresta até de noite, pegou chuva, volta doente, volta acabado para casa, começa a delirar, e o último espasmo dele, de vida, vai ser um momento que sugere orgasmo. Não tem como entender aquela cena das últimas palavras do personagem de outra forma que não seja como um orgasmo. A contradição aqui é que esse personagem foi sexualmente reprimido ao longo de toda a trama, e ele vai atingir esse orgasmo momentos antes de sua morte, através de uma confusão religiosa. Então ele tem esse momento de orgasmo, fazendo uma confusão religiosa, entregando sua alma para Jesus, num discurso ensandecido de fúria e paixão arrebatadora religiosa, que é a maneira que ele encontrou para superar esse conflito, para poder atingir o orgasmo, espiando a culpa, se livrando da culpa, conciliando o rigor da sua fé com essa necessidade reprimida que ele já não podia mais segurar. Então fica muito claro que ele não foi raptado por bruxas, nem violentado por bruxas, nem atacado por bruxas e coisa nenhuma, e que ele simplesmente entrou numa espiral de histeria que o levou a se perder na floresta, a fugir, a ter a sua saúde tremendamente debilitada, e ao ponto de levá-lo posteriormente à morte. Essa questão da repressão sexual vai aparecer também na forma como a própria mãe dessa família vai acusar a própria filha de ser uma bruxa, que estaria seduzindo o irmão, a mãe vai fazer essa acusação a certa altura do filme de que essa filha estaria até mesmo tentando seduzir o pai e nós não vemos nenhum elemento no filme que sugira esse tipo de coisa. fica evidente que se trata de um delírio, ou seja, cada vez mais e mais vai se construindo e é uma construção social, por isso que eu insisto que não existe nenhum elemento de paranormalidade ou sobrenatural na trama desse filme. Tudo isso é uma construção social no sentido de transformar essa personagem, Thomas, em bruxa, de fazer com que ela sirva como um bode expiatório para todo aquele sentimento excessivo, aquela sobrecarga de pecado e de contradições que permeia toda a família. Também é sintomático que todo o problema dessa família mostrada no filme, todo o problema desses personagens com a suposta bruxa, com o suposto sobrenatural, eles vão começar a partir do momento em que ocorre a expulsão da família do vilarejo ordeiro, organizado, bem estruturado, como a gente chega a ver de relance no filme, onde eles viviam, e vão viver ali na fronteira de uma floresta bastante densa, bastante fechada. é ali que começa o contato da família com o suposto sobrenatural. Mais uma vez, a análise da questão dessa prisão psicológica na qual essa família se colocou vai nos ajudar a entender o filme muito melhor do que se a gente fizer uma leitura com base em elementos sobrenaturais. Porque, francamente, se a gente for interpretar esse filme como um filme de fantasmas e bruxas num sentido sobrenatural, ele é bastante bobo. Nós vamos ver bruxas voando, nós vamos ver bruxas aparecendo do nada, nós vamos ver moças lindas e maquiadas em decotes caprichados saindo de cabanas no meio da floresta, e todo um monte de coisa, bodes falando, bodes pedindo assinatura de pessoas em livros, onde é que será que o bode carrega aquele livro, ele deve ter ali uma pastinha, uma mochila que ele leva junto. Então, é uma sucessão de coisas que não fazem sentido e que elas são inverossímiles até o ponto de ser ridiculamente bobas. Por isso que esse filme, se ele for mal interpretado, se ele for visto como um filme de horror sobrenatural padrão, ele corre o risco até de ser considerado bobo. Porque, até pela maneira como ele termina de, de repente, um monte de mulheres nuas começarem a voar do nada. É ridículo se a gente for interpretar num sentido literal, mas é que justamente aí é que está a inteligência do filme, o conteúdo dele. Tudo isso é uma grande alegoria para questões que são muito mais sérias, muito mais reais, muito mais próximas, não só da realidade histórica, mas do mundo que a gente vive hoje. Essas questões de intolerância, de não enxergar o outro, de se prender dentro de dessas prisões psicológicas, de se colocar em situações que levam ao desespero, à histeria e consomem a pessoa desde dentro, são questões muito mais próximas e reais do que se a gente fosse tentar entender esse filme por um viés sobrenatural. Mas, voltando para o argumento que eu estava desenvolvendo antes, por que os problemas dessa família começam quando essa família é expulsa do vilarejo? Porque, dentro desse contexto de profunda repressão sexual em que vivem esses personagens, naquele momento em que sai da vida em sociedade e se isola no meio do mato, essa família se coloca num dilema insolúvel. Ela se coloca numa situação que já seria previsível de um ponto de vista psicológico de que essa família estaria arruinada, de que o projeto deles de viver por conta própria no meio da floresta estava condenado ao fracasso desde logo. Não, talvez, pelas ferramentas e percepção de quem vivia na época, mas, no mínimo, pelas nossas ferramentas de análise contemporânea seria bastante fácil fazer a previsão, não precisaríamos de bola de cristal, para antever que isso não podia dar certo. Por quê? Porque nós temos uma família onde a questão da repressão sexual é bastante acentuada e essa família tem quatro crianças onde duas delas estão deixando de ser crianças, estão se transformando em adolescentes e estão entrando na puberdade. E esses dois adolescentes, eles não têm para onde escapar, porque o rapaz do qual nós estávamos falando antes, ele começa a desenvolver a sua percepção mais ativa no sentido sexual do mundo, uma percepção de um mundo mais sexual, por assim dizer, e ele não tem para onde voltar essa sexualidade dele. não existem meninas, garotas, mulheres para as quais ele pode direcionar ou começar a trabalhar essa percepção sexualizada de mundo que ele está desenvolvendo como adolescente e ele acaba recheado de culpa ao fazer isso, ele acaba direcionando essa nascente e cada dia mais crescente sexualidade dele de adolescente para a figura da irmã que também está começando a se desenvolver como mulher. Quer dizer, é a partir desse momento em que essa família se isola do convívio social e se fecha em si mesma em que ela se prende nessa armadilha impossível de ser transposta por causa que coloca esses jovens que estão amadurecendo para a vida sexual, despertando para a vida sexual numa armadilha de culpa insolúvel porque eles começam de certa forma a sentir atração um pelo outro. Mas o rapaz pela moça é discutível se o filme pode se entender que algumas horas que sugeriria que ela também está enxergando ele de um jeito diferente ou não, mas é mais sutil. Mas o que o filme deixa claro de uma maneira muito forte é que o rapaz passa a enxergar a irmã de uma maneira sexualizada e que isso o corrói por dentro de tanta culpa ao ponto de levar uma insanidade à morte. Quer dizer, essa espiral de repressão sexual, culpa e histeria é que vai desintegrar desde dentro essa família. e a bruxa é simplesmente um mito criado para tentar localizar o problema fora da unidade familiar quando na verdade esse problema não está em nenhuma figura sobrenatural e não está no mundo externo esse problema está dentro da família. Por isso que se cria esse mito de exteriorização que é a bruxa. Aqui a gente percebe que o que faz esse filme ser tão assustador é que ele não lida com fantasmas monstros ou bruxas num sentido literal mas sim ele mostra como as nossas criações sociais podem descambar para algo monstruoso como os mitos que nós criamos para terceirizar a nossa própria culpa como os bodes expiatórios que nós arranjamos como a incapacidade de dialogar com o outro e de enxergar o outro aqui situações de absoluta monstruosidade e completa desintegração social nós podemos chegar por conta dessas coisas é isso que torna a bruxa um filme tão interessante porque ele é um drama humano onde o sobrenatural surge apenas como uma explicação mítica ao redor de pano de fundo e na verdade ela não está ali o que está ali é repressão o que está ali é culpa histeria e alucinação a loucura que decorre do sentimento de absoluta impotência a partir do momento em que a família mostrada no filme sai da vida na cidade da vida em comunidade e se isola na fronteira daquela floresta essa família não tem mais condição nenhuma de se desenvolver ela não tem mais os filhos adolescentes dessa família não tem mais para onde ir num sentido de desenvolvimento psicossocial e de desenvolvimento sexual e acabam direcionando o desenvolvimento dessa sexualidade para dentro da própria família o que gera uma espiral de culpa que acaba por arruinar e destruir toda a família por isso que existe dentro do mito sobrenatural da bruxa e das coisas misteriosas que se escondiam na floresta existe uma sexualização tão carregada por isso que bruxas sem roupa voando por isso que moças extremamente atraentes saindo de decote de dentro de uma cabana arruinada no meio da floresta o espaço da floresta é onde esses personagens reprimidos colocam a sua sexualidade através dessas fantasias que os enchem ainda mais de culpa só quem consegue escapar dessa espiral de culpa é justamente a personagem Thomasin depois que nada mais sobrou pra ela depois que a família inteira dela foi morta depois que ela foi obrigada a matar a própria mãe que estava tentando matar ela então ela finalmente consegue se libertar dessa espiral de culpa da única forma possível ou seja assumindo o papel de bruxa coisa que ela nunca foi não era não queria ser mas como passaram o filme inteiro dizendo pra ela que ela tinha que ser a bruxa a única forma dela escapar disso é se transformando na bruxa aí ela se despe vai nula para o meio da floresta e lá ela começa a abre aspas voar ou seja ela finalmente encontra aquela liberdade ela finalmente escapa daquela fórmula de aprisionamento na qual a família dela tinha sido colocada por si própria as crianças pelos próprios pais e que era uma armadilha intransponível que eles não conseguiram escapar mas que tentaram explicar através de um mito qual seja o mito da bruxa então uma espécie de terceirização da culpa uma explicação sobrenatural para essa desagregação familiar que estava sendo causada desde dentro então o que torna o filme muito interessante é justamente essa camada menos óbvia e menos superficial de sentido aquilo que começa parecendo um filme de horror sobrenatural bastante convencional ele se mostra na verdade uma leitura bastante inteligente sobre o que a que ponto de tragédia e de desgraça nós podemos chegar em virtude de certas condutas sociais e de certas formas de se lidar com a dificuldade de diálogo e de se identificar e de enxergar o próximo e de compreender o desenvolvimento de cada pessoa de uma maneira natural e livre de mecanismos de repressão então ele é na verdade uma alegoria bastante inteligente da nossa vida em sociedade disfarçado ou coberto com uma certa aura de mistério sobrenatural enfim é um filme bastante inteligente bastante interessante e sobretudo pelo fato de que essas essas ilustrações sobrenaturais mostradas no filme elas são fortemente baseadas em relatos reais de bruxaria e de feitiçaria de séculos passados só advoga em prol desse caráter de verossimilhança e de realidade que essa leitura crítica feita pelo filme realmente tem como há muito de interessante e de verdadeiro nessa provocação que é feita pelo filme de até que ponto de histeria e de desagregação nós podemos chegar por causa de mitos que são criados para encobrir problemas graves de repressão e de questões não trabalhadas de autoconhecimento então é um filme bastante interessante eu recomendo fico curioso para saber o que vocês acharam sobre ele e confiram a bruxa o filme vale muito a pena obrigado